Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Continued Beyond Oasis Vocês decidiram, a gente vai continuar jogando esse jogo maravilhoso Realmente gosto muito dele Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo finalmente zerá-lo Se vocês deixarem Bom, lembrando que vocês podem decidir se eu continuo jogando esse jogo Ou se eu troco por um com a letra D E tem uma votação aí embaixo, é só você entrar, votar e também sugerir jogos com a letra D Então, vamos continuar Que agora a gente tem que pegar Deixa eu ver o mapa aqui Na verdade a gente tem que voltar lá pro É, tem que voltar lá pro reino, né Então eu vou voltar Vou ignorar todo mundo Aliás A jornada meio enjoada também Tem bastante inimigo na frente aqui Hum, o queijo Aliás, eu acho que eu devia comer esses queijos, né Porque eu posso pegar mais lá com o tiozinho Será que eu vou passar na frente? Acho que eu vou passar na frente da casa lá também Peraí, peraí, peraí Deixa eu guardar a fadinha Porque ela tá consumindo minha mana, né Ah, mas a mana enche rápido Olha isso Nossa, vou até deixar ela aqui comigo então Enche muito rápido Ah, o grande problema de invocar ela agora é que eu tenho que estar perto da água pra invocar ela Então tem um esqueminha, né Pra você poder manter o seu personagem possível Interessante isso Isso dá uma limitação pra você não poder ficar carregando um sumo um tempo inteiro Deixa eu lembrar Deixa eu lembrar aqui Um dia que era a saída desse troço Eu acho que é pra cima, né Não é pra cima Ah, aqui, ó Aê, vamo no véio Vamo no véio Fazer aqui Pegar o estoque de queijo Deixa eu ver aqui Aliás, o véio não carregava energia Ou ele não carrega Não preciso roubar É a prova de que ele falou Ele falou pra mim Não roube meu queijo Eu recupero a sua energia Não, velho Eu vou pegar pelo menos um aqui Eu deixei um slot aqui aberto Pode ser? Fechou Então, lembrando pra você passar aqui na frente da casa Aí Você dá uma recuperada de energia aí, né Eu vou seguir reto logo Depois ele chegar Direto no Lá no nosso palácio E já chegava Olha aí, que bonito Sai só uma briga Uma briga Tá enchendo o saco Agora vai ter aquele barulho chato pra caramba Da água caindo aqui No meu ouvido direito No meu ouvido esquerdo Se você tem fones estéreos Aí eu geralmente renderizo o vídeo em estéreo Então você pode testar Você vai ouvir os barulhos do som Ah, peraí Isso depende de onde a água vai Tá na sua posição Ficou longe Isso deixa as coisas muito mais geniais Muito mais geniais Tá aqui do meu lado tem E dos dois lados tem agora Porque tem um aqui e um aqui Não, mas agora eu não tô vendo nada aqui Outra como sua Enfim, vamos falar com o vovô Oh, então você achou o espírito d'água Então a história deve ser verdadeira Filha da mãe, você mandou eu pro negócio Sem saber o realmente O meu pai É um trouxa Ah, eu tenho destruído os soldados Pra encontrar Find out these strangers Uh, os estranhos? Tá bom Eu vou receber o report Mais tarde Aqui, eu recebi Ah, eu tenho que ir lá pra... Pra... Como é que é o waterfone em português? Ah, cachoeiro Cachoeiro Então a gente vai encontrar um... Um espírito que tá dormindo por lá E aí... Tá bom, vamo lá Ah, eu confio nos soldados Que estão guardando o castelo Please be careful, brother Você não é minha mãe? Você é meu irmão? Eu juro que era minha mãe Plot twist Vamo lá, então Vamo subir e vamo voltar Ó, tô vindo daqui agora Eu estou maravilhado agora Quando eu entendi Que na verdade não é uma zoeira de som E sim... Ah, agora eu tô vindo de cá E sim a posição da cachoeira, cara Isso deixa a coisa interessante Ó, tô na esquerda Tá ficando longe Genial, genial Vou falar isso toda vez Mentira, não tem parte de falar Bom, vamo ver agora o mapa aqui Eu tenho que ir para... A cachoeira Olha só, acabei na cachoeira Então tá, então vamo pra cachoeira Certo, certo, certo Mas vamos direto Não vou nem brigar com vocês Nossa, olha esses caras aqui Que coisa absurda Você roda? Nossa, mas ele rodou bonito Eu não queria que ele rodasse tanto Pera aí O poder concentrado Você segura um segundo Você batendo direto Ele faz isso Agora você segura um segundo Ele já dá uma pancada aqui Opa, pera aí Acho que é pra cá, tá aqui Acho que é pra cá, tá aqui Deixa eu pegar primeiro meu negocinho aqui Ha 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 Joga aqui Não, joga direito nela Aí Ó, que que é isso? Que que é isso? Uhum Status Que que meleca é essa Ali embaixo Não sei o que é isso Gente Vou ter que descobrir Vou olhar o guia lá do Cosmão Vou botar o guia do Cosmão aí no Nos comentários Na descrição do vídeo Ele fez um guia bem maneiro Sobre esse jogo Se vocês quiserem saber Ele conta todos os segredos e tal Eu vou dar uma olhada lá Pra ver se eu entendo O que são os itens pelo menos Mas recomendo mesmo, cara O guia tá muito completo Cheio de imagens O cara fez tipo um Um óculos completo sobre o jogo E até Foi ele que me inspirou até A pegar esse jogo aqui Eu vi que Ele foi uma das pessoas que sugeriu Eu tinha comentado um dia antes com ele Por que que ele não faz um Um conteúdo sobre Beyond Oasis, cara Porque ele saca muito do jogo Pelo que eu entendi ali Vendo O guia dele Mas vamos lá Fica aí então Insistam aí pro Cosmão fazer Um conteúdo de Beyond Oasis Pode ser legal Então tá, achei esse troço aqui Não sei o que Acredito que isso aqui Eu devo usar Se aquele lá Eu usei o elemental de água Eu sei que deve ter que usar O elemental de fogo Ou de gelo De gelo Ah, enfim Algo que quebre isso aqui Então vamos Segundo Deixa eu andar com o meu bichinho Isso, eu sei que você tem que ver Aqui, ó Chegamos Chegamos Deixa eu ver Chegamos É aqui My bubbles can open this watergate, Master Então abra Isso falou que dá pra abrir Olha aí, bonito Nossa, achei Os morceguinhos Nossa, como é que os morceguinhos Acho comigo Sai um morceguinho Agora sim Agora sim Deixa eu matar esses peixinhos lá E vai que os peixinhos Me dão item Vou guardar aqui Meu elemental Que Vou gastar Muita Muita MP Então tá Então vamos seguindo Vamos por cima Ai caramba Ai caramba Ai caramba Eu dei Essas vozes Agora Essa aqui é diferente Essa aqui é preta Nossa, matei bonito aqui Os bichinhos Vai 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 Até agora Nada de chato Caramba Mas aí Os bichos Tão transportaram Atrás de mim Aqui Como é que eu vou Me livrar disso Do sujeito Esses slides São chatinhos Nossa Mas são muito chatos Eles não tiram quase nada De energia Mas é um saco Também acertar eles Opa Nossa Falando Falando Uh Matar o último Eles não deixaram uma chave Ou seja Não era pra matar Nada desses Podia só passar Correndo E tava de bomb Opa Peraí Falando em chave Tem um baluzinho ali Aquelas baluzinhas Tinha uns baluz Aqui embaixo Também Ô Que que é isso Um zumbi Zumbi É isso mesmo Oh 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 Desceu Nada Então Desceu As cobras As cobras são chatas Você tem que ficar chutando elas Dá pra parar Dá pra parar Ou mais uma bolinha azul Desce Como você percebe Pô Tá contando ali No meu status Deve ser bom Os cross A cobra também Nossa Eu tô perdendo muita energia Eu tô perdendo muita energia Para Salouco Deixa eu usar uns itens aqui Esse aqui é HP Tem uns HP Tem uns SP SP Mano Então acho que eu vou comer um peixinho Acho que eu vou comer uns queijinho Vou guardar que eu abri um pouco No meu inventário Comer uns queijinho Eu acho que eu vou deixar isso aqui assim Yes Tem que trabalhar aqui com Gerenciamento de recurso Né Você pode ficar sem Boa Zumbi morto Nossa Por cima Nossa Um zumbi aqui Opa Balazinho pra cá Tem uma porta ali Tem um cogumelão Tem um cogumelão aqui Não sei Que mal Parece bom Mais um bi Tem que usar mais um poder concentrado O poder concentrado É muito útil Sai Nossa Eu desempregrei O zumbi Cara Que ótimo Acho que eu postei Peraí Deixa eu comer alguma coisa Aqui Status Não Itens Vamos pegar Ah Aconteceu Um O queijo Isso aqui não é uma porta não Não dá pra bater Olha aí Tá Tem que abaixar E uma besta Eu acho que já tem uma besta Não tem uma besta É Tem uma besta Nossa Isso aqui dá 100 Eu peguei uma besta Que tira 100 Isso aqui deve ser muito segredo Cara Bom Vamos Desse mais alguma coisa Eu acho Eu acho que só deve ter isso aqui Porque O item que eu ganhei Aqui agora Não foi pouca coisa não Muito coisa Mais uma vez Vou jogar o zumbi no fogo Calma Desintegre Monstro Eu vou pular direto aqui Que eu sou O seu espertão Ai Sai Sai Espertão você Espertão você Espertão Sai Você não vai me desintegrar Igual a zumbi no fogo Ih Coraçãozão O que que é isso O que que é isso Sai O que que é Esse Esse mega Coraçãozão Pera aí Eu voltei para o outro Status Status Não diz nada aqui Ele não entrou aqui Eu vou ter que olhar O guia do Cosmo Eu não sei O que os itens fazem Ah tá Eu vou usar Eu tenho que usar Isso aqui dá 3,4 de HP Olha que beleza Isso aqui aumenta a SP Então vamos usar isso aqui E guardar o bolinho aqui Ou o alho Sei lá O que que é isso Oh Não Esses grandões aqui Olha Você viu Esse golpe nunca tinha dado Olha como esse golpe aqui é poderoso Pessoal Pega a distância Dá uma pancadinha Tum Chavezinha Vamos passando Vamos passando Uh Uva Eu tô cheio Cara Cara Eu não devia ter roubado tanto queijo Do velho queijoiro Isso aqui acho que é pra encher Ah não Isso aqui é tipo uma fonte d'água É isso Eu trouxe a minha Isso acontece se eu jogar água aqui Não Apaga Bom deixa eu Eu vou esperar encher né Porque quando fecha o olhinho enche Não é isso Ah ainda enche porque eu tava na água Genial É por isso que não tá enchendo agora Será que é a gente porque eu tava na água Por que que tava enchendo antes Eu não sei Mas eu posso Eu posso focar você a qualquer hora Então eu vou Eita caramba Isso aqui dá pra matar Não dá pra matar isso Tá Tá Fogo Eu vou vazar daqui logo Então baú aqui Sai Bola de fogo Inferno Tom Não Não Tá Vou deixar você aqui por enquanto Vou deixar você aqui por enquanto Se eu precisar Eu passo aqui e pego Tem uma porta aqui Que abre aqui Esse aqui Uxi Já entendi Vai ter que empurrar esse negocinho pra lá Não 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 faz isso Esse fogo aqui Enchendo o saco Sai daqui foguinho Sai foguinho Não Não encheu porque eu tava na água Eu não sei porque encheu na realidade E eu acho que ele não enche dentro da dungeon Porque o olho tá fechado Tá vendo Eu acho que dentro da dungeon não enche Deve ser alguma coisa desse tipo Faz sentido Então você ia ficar muito overpower nadando Chefe já Pera aí Então deixa eu Deixa eu pegar uma arminha melhor Eita Minha arma tá quebrando Tem uma 10 Uma 2 Uma 10 Toma maldito Sai de fogo Maldito Oh Dá pra matar o fogo Legal Ih eu deixei a uva lá atrás Cara Pegou fogo Meu Pegou fogo Meu Nossa Eu podia ter batido na cabeça Se eu fosse essa porcaria Desses minhocas de fogo aqui Me atrapalhando aqui Nossa senhora Nossa O que que são essas mãozinhas Nossa senhora Tô quase perdendo Nossa Minha arma Minha arma Minha arma Quebrou Minha arma Quebrou Deixa eu ver se eu consigo pegar Ou eu uso o meu bow Não Deu pro outro lado O bow não foi tão bom Assim né Não foi tão bom Sai Sai Acho que eu vou usar a espada de novo A espada é muito boa Pra deixar de lado Sai Sai daqui Pô Desgraçado Onde é que tá essa cabeça Aqui achei Eu cheguei Eu cheguei bem aqui Sozinho Vou destruir essa boneca Deixa eu guardar minha espada aqui Porque né As espadas são muito valiosas Eu tenho uma de 10 agora aqui 10 de durabilidade Eu quero fazer o teste Antes disso Acabou isso aqui? Não tem mais nada? Era boss ou sub-boss? Acho que era sub-boss Foi muito fácil Vamos continuar então Foi nada Foi chefe mesmo Nossa Mas foi muito fácil Essa dungeon Foi muito fácil Ah Como é bom jogar jogos Tranquilo de vez em quando Falei Falei com o quadradinho Ifrit é o meu nome Eu sou O fogo Que queima Tudo que Não é puro O Cara, esquece o que é a árvore É do bracelete dourado De ouro É o meu mestre Ok, beleza Vamos lá Ah, eu achei O Ifrit O espírito do fogo Estava dormindo dentro do templo Embaixo da cachoeira E tá aí Instruções Apertar pra você criar Uma corrente de fogo Um fire breath No caso Fire ball attack Apertar duas vezes Ele joga uma bola de fogo Ele se transforma Numa bola de fogo Melt bomber Apertar por um segundo Pra causar uma inundação De fogo Uma inundação De fogo Uma inundação Uma grande queimada A e B e C juntos Pra você poder cancelar o sumo Calma aí rapaz Você vai apagar E ir andando Vai em cima do fogo Garotinho Ah, vem cá Vem cá Deixa eu ver se você Nossa, eu quase fui merda Calma cara Nossa, ele destruiu o troço Aqui do soco Eu nem pedi pra ele fazer isso Esse é agressivo Esse aqui é agressivo Tá, volta pra dentro aqui Aqui, ó O olho tá fechado Tá vendo? Vamos ver se lá fora O olho abre Abre porcaria nenhuma Não existe negócio de olho aberto Por que que aqui fora tem Eu acho que é só porque é dungeon Acho que é só porque é dungeon Dungeon Ele não carrega Vamos ver se Eu vou Eu vou Viu como é que o olho abre? Eu sabia que tinha um olho Ele que abria Eu sabia Deixa eu sumonar aqui Como é que isso mora mesmo? Eu vou bater aqui Na água E aí vem o negocinho Ó, você vê que o O olhinho fica aberto mesmo Tá vendo? Só que eu acho que o olho Na dungeon Ele não abre Eu tô cagando regra Por que que eu tô cagando regra? Enfim Eu tô curioso Eu quero entender melhor Como é que funciona O olho puxou de novo E tá enchendo de novo Eu acho que é só na dungeon Que ele não carrega mesmo Porque senão Ele fica muito overpower Mas é isso, pessoal Eu vou Ah, vamos mostrar aqui Antes da gente fechar O que que os poderes fazem, né? Não, veio pra cá Isso Ó, esse aqui Eu posso me curar com ela, né? Olha que bonito Então, assim Eu não preciso nem visitar O velho queijeiro Se eu quiser me curar Eu só carrego ela Espero depois O negócio se encher Entendeu? Sentiram aí o esquema? E aqui dentro Já não enche mais Dentro da dungeon Já não enche mais Faz sentido mesmo Depois tava certo Tomei várias porradinhas aqui E fora da dungeon Enche Bom, no próximo episódio Eu mostro pra vocês Os poderes de fogo Se é que vai ter o próximo episódio Vocês decidem Se vocês querem mais O episódio de Beyond Oasis Ou se vocês querem Que eu comece o jogo Com a letra D Então vote aí Por favor Esse quadro é nosso A gente joga junto Beleza? É isso, pessoal Grande abraço A gente se vê no próximo vídeo Fui E aí E aí A gente se vê no próximo vídeo